O irmão mais novo de Thingol, sobre o qual poucos sabemos, mas que tem sua importância na genealogia de Doriath. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Elmu, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Presumivelmente, Elmu foi um dos elfos nascidos em Cuiviene. Não um dos primeiros, mas foi das gerações que lá surgiram antes mesmo da Grande Marcha para o Oeste. Por isso, ele é tido como um dos Nelyar, que é o nome do grupo ao qual ele pertencia, cujo ancião era Enel. Somente quando tem início a Grande Marcha, que os Nelyar da viagem passaram a ser chamados de Teleri. A partícula El provavelmente significa Estrela. O Mo, de Elmu, é um tanto obscuro, mas pode vir da raiz que significa Querido, Amado. Portanto, Elmu significaria algo como Estrela Amada. Elmu era o irmão mais novo de Elwe, Thingol, e Owe, os dois líderes da Grande Oste dos Teleri. Não temos nenhuma descrição física de Elmu, porém no livro A Natureza da Terra-Média é dito que Elwe e Owe tinham cabelos muito claros, quase brancos. Portanto, tudo leva a crer que Elmu também tinha os cabelos assim. Quando Elwe perdeu-se em Nan Elmoth e Owe partiu com os Teleri para Valinor, Elmu ficou em Beleriand procurando por seu irmão mais velho. É possível dizer que, nesse período, Elmu tenha sido o líder dos Eglath, ou seja, do Povo Abandonado. Embora não mencionado no Silmarillion publicado, é possível inseri-lo no contexto da seguinte passagem. A parentela e os amigos de Elwe Singgolo também permaneceram nas terras de Ka, buscando-o ainda, embora de bom grado tivessem partido para Valinor e para a Luz das Ávores, se Ulmu e Owe estivessem dispostos a se demorar mais. Mas Owe queria ir embora, e por fim a hoste principal dos Teleri embarcou na ilha, e Ulmu os levou para longe. Então os amigos de Elwe foram deixados para trás, e chamaram a si mesmos de Eglath, o Povo Abandonado. Habitavam nas matas e nos montes de Beleriand, em vez de à beira do mar, que os enchia de tristeza. Mas o desejo por Arman estava sempre em seus corações. Finalmente, Elwe retornou a seu povo, Thingol Manto Gris, com Melian a Maia, como foi relatado lá nos TTs 585 sobre Nan Elmoth, 500 sobre Melian e 600 sobre Thingol. Elmu, que era amado por Thingol, juntou-se a ele e foi morar em Menegroth, capital de Doriath, tornando-se portanto um Sindar. Elmu teve um filho chamado Galathon, e este teve dois filhos, Celeborn e Galathil. Exatamente, este é o Celeborn, marido de Galadriel. Já Galathil era o pai de Nimloth. A mesma que casou-se com Dior, o herdeiro de Thingol. E que era a mãe de Elwing. Portanto, apesar de ter um papel pequeno na história registrada, Elmu era ascendente de importantes personagens, inclusive Elrond. Ao tempo em que Celeborn era neto de Elmu, Galadriel era neta de Owe, portanto, eis aí um parentesco meio distante entre os esposos. O destino de Elmu é desconhecido, mas é provável que tenha perecido na ruína de Doriath pelas mãos dos filhos de Feanor. Até porque é mencionado que seu neto Celeborn escapou daquela catástrofe, o que dá a entender que os outros membros da família não tiveram a mesma sorte. Então é isso, pessoal. Apesar de ter pouca coisa sobre Elmu, ele foi necessário para suprir a lacuna do Silmarillion, que fala que Celeborn era parente de Thingol. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvorn ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter ou Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri